Fala, galera! Olha só, está ventando dentro do seu cabelo, está movendo, está fofo. Ai, gente, o clima está maravilhoso. No programa de hoje nós vamos mostrar para vocês como nós vamos fazer para visitar o Cristo Redentor ainda durante a pandemia, a vacina está chegando, mas... Isso aí, gente, olha... Só tem que tomar cuidado. Com segurança, tá? Máscara, álcool em gel, tudo certinho, tá? Então vamos dar aí uns bisus para vocês de como fazer para chegar no Cristo. Primeira coisa, vamos mandar um pouquinho? Vamos lá. Nós estamos na Praça do Lido, em Copacabana, né? Você pode ir para o Cristo Redentor a partir de alguns pontos aqui do Rio de Janeiro, né? Como, por exemplo, a própria Praça do Lido, vocês podem sair do Largo do Machado, né? Que é um outro ponto aqui do Rio de Janeiro. É... De onde mais que sai? É... Da própria Estação de Paineiras. Enfim, né? Qualquer um desses lugares você compra a sua passagem e vai para o Cristo. Mostra o nosso ingresso, amor? Aqui, gente, olha lá. Tem desconto para morador do Rio. Tem desconto para a Cariópia, tá legal? Se você for morador do Rio, você apresenta o comprovante de residência e, cara, fica muito mais barato. Por exemplo, custa R$92,00, né? R$92,00. É uma grana por pessoa. E nós pagamos R$56,00 ou R$57,00, se eu não me engano. Então, é um desconto bom mesmo. Traga seu comprovante de residência para conseguir o desconto. Mostrando para vocês, aqui é a Praça do Lido, em Copacabana. Deixa eu mostrar aqui atrás. É uma praça muito fácil de achar porque está lá de frente para a praia, próximo ao Copacabana Palace. E dentro da praça fica a bilheteria oficial, tá? Ali na beira da praia tem uma galera que oferece passeio e não é oficial. Você pode ir por lá também. É um pouquinho mais caro, aí é uma opção sua, beleza? Aqui é oficial pela Prefeitura do Rio de Janeiro, tá bom? Então, você vem aqui, compra o seu ticket, tá bom? E a van... Pode falar, amor. A van, gente, sai dali, a gente vai mostrar para vocês. Ali pertinho da praia, aqui, a gente vai mostrar para vocês. A praça é essa aqui, tá? E ali, ó, está a van que a gente vai pegar. Isso aí. Bem pertinho. E aí, amor, vai de van? Gente, vamos de van, gente. Vamos de van, vamos de van. Partiu. Vamos de van. Vamos de van. O que tu achou da van, manzinha? Gente, que confortável. É ar-condicionado. Dá um cheirinho de novo. Cheirinho de novo. Gente, assim, sempre lembrando, eu sei que nós já falamos ali atrás, tá? Mas essa é a van oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro, tá bom? Então, assim, eu acho que é o ideal, né, amor? Você sempre ir pelos canais oficiais. É, a gente pode até fazer para ser alternativo, né? Enfim, mas se puder fazer oficial, né, a chance de alguma coisa aí... Dá errado. Dá errado, eu acho que deve ser menor. Menor, né? Então, partiu? Bora. Vamos parar. Estamos a caminho. Você aproveita aí, olha. Olha a paisagem. Olha esse cenário. Que coisa mais linda. Uma ideia de graça. Olha ele lá apareceu. Olha, gente. Concluímos aqui a primeira parte da viagem. Sobe aqui até a lojinha da Estação Pioneiros, né? Centro de visitantes, né? Centro de visitantes. E malandramente a gente vai ter que passar por dentro da loja para pegar a segunda van, porque eles não estão de bobeira. É um lugar bonito para tomar... Olha a coisa linda para lá. Se quiser sentar aqui para tomar um café, ó... A gente sai da lojinha por ali e passamos para o embarque das vans. Olha o Cristo. O Benelio já está ali se adiantando. Está fresco, mozinho? Está agradável o clima? Olha, gente. Que dia lindo. Está fresquinho. Olha, gente. Dia maravilhoso. Maravilhoso. Deixa eu passar para cá para você ficar mais bonita no vídeo, né? Porque Daniela enfeita o vídeo. Eu tenho essa cara de aborto de vaca. E é isso, gente. Só você chegar aqui já é uma parte do passeio. Veja, nós temos tucanos. 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 Temos tucanos. Dani, vai tirar foto no tucano. Dani, faça um sinal de amor para o tucano. Ui! Já estamos na segunda van. Aqui do lado, ó, tem essa Mata Atlântica linda, linda, linda. Então, a própria subida já é um passeio. Eu acho que a próxima filmagem já chegando no Cristo, né, amor? Eu acho que já vamos estar lá já. Vamos lá, então. Vamos lá? Sai, corta para o Cristo. Vamos lá. Um, dois, três... Cortou. Nossa, a morte que ela me faz. O jeito que está ventando muito, 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 muito. Socorro! Socorro! Vai voar! Vai embora, coronavírus! Vai embora, coronavírus! Leva, vai embora. O troço maldito! Eita, Lili. Olha o vento. Oh! Que lindo, que lindo! Ah! Eu vou te falar que esse último pedacinho de caminhão aqui é o Cristo. é feito por escadaria. Tá legal? Eu não sei dizer para vocês se tem uma elevada. Posso procurar saber e colocar aqui no vídeo depois. Mas, inicialmente, vou subir essas escadas todas aí. Dane está quase pagando calcinha para dar a metaria. O cabelo vai para o lado, o cabelo vai para o outro, o cabelo vai para o lado. Tá linda! Hum! Belo rápido! Então, pessoal, procurei saber. Olha lá! Temos uma escada rolante aqui para subir até o Cristo, tá legal? Isso. Então, você pode subir ou lá pela escada, igual nós subimos naquela hora, né? Ou pode ir aqui pela escada rolante. Eu acredito que tem um elevador, né, amor? É, eu subi uma placa de elevador. Com certeza tem. É isso aí, pessoal. Chegamos. Olha lá, olha lá. Olha lá! Olha lá. Olha lá! Olha lá! O Cristo Redentor mesmo aí com a ADM de coronavírus, tem bastante segurança. Mas vai que o pessoal esteja ouvindo. Tá aventando tanto, né? Tá aventando muito, gente! Olha, eu já prenei o meu cabelo porque tava ventando aqui no meu olho. Mas tá um clima muito gostoso. E o Cristo é lindo, não tem outra coisa para falar, vim agradecer ao Senhor pela benção de ter sido vacinado, está vendo a população aí também sendo vacinada e em nome dele a gente vai vencer. É isso aí, gente. Sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro, venham visitar o Próximo Corte do Redentor e até a próxima casa. E como sempre, um, dois, três e partiu! Próximo Corte do Redentor